Hello people, sejam bem-vindos a mais uma aula, e hoje nós vamos estudar inglês com o ator Hugh Jackman, conhecido por interpretar um dos heróis mais famosos dos cinemas, o Wolverine. Este vídeo também é uma homenagem ao dublador Isaac Bardavid, que dublou Hugh Jackman por mais de uma década nos cinemas. Inclusive eles tiveram a oportunidade de se encontrarem pela primeira vez no programa The Noite com Danilo Gentili. E neste dia trocaram algumas palavras em inglês. Nós vamos analisar algumas pequenas falas de ambos neste dia em que eles se encontraram. A primeira frase que vamos analisar é a declaração que Isaac faz a Hugh Jackman no momento em que eles se conhecem no programa. Você vai perceber que enquanto eles falam em inglês, sempre tem uma voz fazendo uma tradução simultânea, para melhor compreensão dos telespectadores. Nós vamos primeiramente assistir como foi essa declaração feita por Isaac. Vamos lá. Agora, como de costume, vamos analisar frase por frase. Vamos lá. Quando ele começa dizendo your attention, significa sua atenção. Então, sua atenção, please, por favor. Ele está pedindo atenção da plateia, do público. Então, ele diz your attention duas vezes, certo? Então, esse trecho simplesmente significa sua atenção, por favor. Sua atenção. Olha só como que nós pronunciamos essa frase. Your attention, please. Your attention, please. Your attention. Então, repita comigo aí. Your attention, please. Your attention. Bom, quando ele faz essa pergunta, ele começa dizendo aqui, né? Primeiramente, oh, my love, my love. Percebemos que claramente significa, oh, meu amor, meu amor. Ele está fazendo uma declaração porque é a primeira vez, literalmente, que ele está conhecendo o Hugh Jackman. E aí, ele faz uma pergunta no presente simples na forma negativa. Don't you think I deserve a lot of words? Don't you think? O que é interessante, presta atenção. Se essa pergunta fosse feita com do, significaria você acha? Do you think? Só que ela foi feita na forma negativa. Então, a tradução passa tudo para negativa. Você não acha? Don't you think? Então, você não acha? Don't you think? I deserve, que eu mereço. An Oscar, um Oscar. Enfim, né? Ele está fazendo uma pergunta ali na brincadeira para Hugh Jackman. Você não acha que eu mereço um Oscar? Bom, então, vamos analisar a pronúncia dessa frase. Oh, my love, my love. Levando em consideração que nós não falamos love e nem love. Nós falamos love, som do uh, love. Então, oh, my love, my love. 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 Don't you think I deserve an Oscar? Don't you think I deserve an Oscar? Don't you think I deserve an Oscar? Oh, my love, my love. Don't you think I deserve an Oscar? Oh, my love, my love. Don't you think I deserve an Oscar? Claro, né? Após este encontro no programa, nos bastidores eles gravaram um pequeno vídeo que inclusive Hugh Jackman postou esta semana como forma de homenagear o dublador Isaac. Olha só. Tell me what they made. Não seja aquilo que te fizeram. Sobrio. Nesta citação, nós percebemos que Hugh Jackman cita uma das frases de seu personagem Wolverine. Uma que inclusive foi citada no filme Logan. Tell me what they made. Aliás, essa frase faz parte de uma cena que nós já analisamos aqui no canal. Quem se lembra dessa cena aqui, ó? You don't have to fight anymore. Vamos lá pra análise desta cena do filme? Olha como que ele falou no filme Logan. Don't be what they made you. Don't be. Don't é uma frase no imperativo na forma negativa. Não. É uma ordem. Não. Não o quê? Don't be. Não seja. Então, be é o verbo to be. Ser ou estar. Então, não seja. Toda vez que você quiser falar em inglês. Não seja alguma coisa. Você fala don't be. Essa é a ordem. Don't be. E aí, depois ele cita what. Não seja o quê. They significa eles. Made é o passado do verbo make. Significa criar, produzir, elaborar, começar alguma coisa do zero, né? O verbo fazer no sentido de elaborar. Então, olha. Não seja o que eles fizeram de você. No final, nós temos um you aqui. Então, esse make aqui está no passado como forma made. E é engraçado porque essa palavra aqui, made, é geralmente a palavra que nós encontramos escrito nos objetos, né? Made in China. Made in Brazil. Então, esse made é o quê? Criado, produzido. Então, você percebe o sentido do make? Criar, produzir, fazer, elaborar, criar algo do zero, né? Então, olha. Se vocês perceberem dentro do contexto do filme, ela foi uma pessoa criada em laboratório. Ela foi criada com o gene do Logan. Quer dizer, ela não foi gerada de maneira natural. Ela foi feita, ela foi criada para ser uma arma dentro do contexto do filme. Então, a frase do Wolverine para ela é o seguinte. Não seja o que eles fizeram de você. Então, gente, basicamente quando ele fala go, go, don't be what they made you, ele está dizendo vá, vá, não seja o que eles fizeram de você. Se você quiser dar uma resumida nessa frase, você até pode cortar esse eles. E deixar assim, ó. Não seja o que fizeram de você. A compreensão é a mesma. Nós só ocultamos o eles na língua portuguesa, já que nós podemos deixar sujeito oculto no português, né? Então, don't be what they made you, não seja o que fizeram de você. Don't be what they made you. Não seja aquilo que te fizeram. Vamos para a pronúncia. Go, go, don't be what they made you. Percebam as conexões. Principalmente aqui, ó. What junta com they e fica como? What they, what they. Made you, fica made you. Então, juntando tudo. Don't be what they made you. Don't be what they made you. Go, go, don't be what they made you. Go, go, don't be what they made you. Não seja aquilo que te fizeram É muito bom Para começar, preste muita atenção Como que o curso é estruturado O site do curso é semelhante A plataforma da Netflix Tanto os módulos Quanto as aulas São organizadas da seguinte forma Olha só Assim que você se inscreve Você recebe um login E uma senha E você já tem acesso A plataforma inteira Com todas as aulas do curso Podendo fazer o seu próprio ritmo Dentro dessa jornada Você terá a liberdade Para fazer quantas aulas quiser Por semana Por dia Todas as aulas do curso São organizadas de modo gradativo Com atividades em PDF Para baixar E além disso Em todo o tempo Tem uma porcentagem Aqui no canto direito Da página Que mostra o quanto você Já progrediu Nessa jornada de aprendizado Você poderá estudar Tanto pelo computador Quanto pelo celular Através do aplicativo do curso Dá só uma olhada Cada módulo É uma temporada E cada episódio É uma aula E já que a plataforma Lembra muito A Netflix A forma de pagamento Também é semelhante Você vai pagar Uma assinatura mensal Via Pix Boleto Ou cartão E poderá cancelar Quando quiser Além disso Você fará parte De um grupo de estudos No WhatsApp E no Telegram Exclusivos Apenas para quem Está dentro Do curso Lá você poderá Praticar o seu inglês Tirar dúvidas Comigo E com o meu time Essa é uma jornada Para quem quer Aprender inglês De modo gradativo Sair dos vídeos E aulas aleatórias Do YouTube E de fato Começar a construir A fluência Progressivamente E detalhe Esse curso Não é apenas Para você Que está começando No inglês Ele é tanto Para você Que está no nível Básico Intermediário Ou nível avançado Nós trabalhamos Todos os níveis Nessa jornada E muito mais além Do que trabalhar Nivelamento Eu quero fazer você Falar inglês Dominar o inglês Da vida real Este é o objetivo Desta jornada Portanto Pare de dizer Eu quero E comece a dizer Eu vou Chegou a hora De você começar A construir A sua fluência Seja muito bem-vindo Ao último curso De inglês Da sua vida E eu quero Ser o seu Último professor Clica no link Aí embaixo E eu te espero Nessa jornada Em direção A fluência Let's go Bora Música 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 Legenda Adriana Zanotto